O governo federal oficializou nesta terça-feira o que a presidente Dilma já tinha anunciado no pronunciamento de 7 de setembro que fez em cadeia de rádio e TV na quinta-feira passada. Reduziu os custos da energia elétrica, tanto para consumidores residenciais quanto para indústrias e apresentou uma série de outras colocações para o setor de energia, inclusive questões quanto às concessões que estão vencendo nos próximos tempos. É uma notícia muito importante, muito positiva, porque os custos da energia no Brasil são muito altos, um dos maiores do mundo, embora a energia principal, a fonte principal de energia elétrica no país seja a hidrelétrica, a dos rios, que é das mais baratas e também das menos poluidoras, embora crie impactos fortes no meio ambiente e não fazia sentido, como ainda não faz o custo da energia elétrica no país ser tão alto. No ranking de cerca de 30 países, com essa mudança, com esse desconto, com essa redução da tarifa, o Brasil passa da quarta tarifa mais cara para a oitava. Ou seja, ainda tem caminho para andar, mas é um sinal, obviamente, importante. Esse caminho para andar vai ter que vir agora, deverá vir agora dos estados, porque um dos itens que mais pesam no custo da energia é o imposto estadual, o ICMS. Não sei o que vai ser feito, não há notícia do que vai ser feito, mas há estudos, há conversas com os estados e, provavelmente, algum tipo de compensação ou de subsídio ou de subvenção vai ser negociado para reduzir ainda mais o custo da energia e, de fato, reduzir de uma maneira positiva e clara o custo da produção no país e, com isso, melhorar a competitividade da produção brasileira, que está muito, muito devedora. Para os consumidores residenciais, a ver quanto isso, de fato, vai pesar a mais ou a menos no bolso de cada um, porque as tarifas são escalonadas e são pagas de acordo com o consumo numa escala integral. De toda maneira, também é um alívio para o consumidor final, o residencial, essa redução, esse anúncio da redução dos custos da energia pelo governo nesta terça-feira. Obrigado. Obrigado.